A número regimental, com a presença dos deputados Mauro Tramonte, deputado Vigílio Guimarães, deputado professor Irineu, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Turismo e Gastronomia da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e apresentar e debater a proposta do Plano de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas mencionadas. Ofícios em resposta aos requerimentos números 5.916, 5.917, 5.920, 5.922, barra 2020, no dia 22 do 8 de 2020. No dia 22 do 8 de 2020, e 5.923, barra 2020, no dia 14 do 8 de 2020. Quero agradecer também, de maneira especial, a presença aí já na nossa reunião do deputado professor Cleiton. Muito obrigado pela presença, professor. Quero aqui também agradecer aqui, de maneira presencial, que na nossa reunião, dessa reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, o senhor Bernardo Silviano Brandão Viana, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta de Cultura e Turismo. Marina Pacheco Simeão, subsecretária de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Marcelo Vanderlei, secretário executivo da Frente da Gastronomia Mineira, representando o Ricardo Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, coordenador da Frente da Gastronomia Mineira. Deve ser mais um lá com ele, que não importa. E também estamos aqui aguardando o nosso secretário de Estado de Cultura e Turismo, o senhor Leônidas Oliveira. Também queremos agradecer, de maneira remota, que está participando desta nossa reunião extraordinária, o senhor Gilson de Assis Salles, superintendente de Abastecimento e Cooperativismo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, representando Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Michele Abreu Arroio, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Jair de Aguiar Neto, presidente da Belo Horizonte, vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo. Aline de Freitas Veloso, coordenadora da Assessoria Técnica, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Vani Maria Fonseca Pedrosa, consultora de pesquisas em gastronomia do SENAC Minas Gerais. Pabllo Oste Domingues, assessor de gabinete da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Também agradecer a todos que nos acompanham, pela TV Assembleia, pelas nossas redes, aqui da Assembleia Legislativa. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Orientações gerais sobre a votação dos requerimentos. Primeiro, a votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Dois, os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de dez minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Três, os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de cinco minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Quatro, os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos, poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando-se no chat online, pela ordem, nos termos do artigo 120 do Regimento Interno, os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Cileges. Sobre a mesa, requerimento dos deputados. Seletíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, os deputados que subscrevem, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizado audiência pública para apresentação e debate com a presença secretária de Estado de Cultura e Turismo da proposta do Plano de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira, assinado pelos deputados da comissão. Sr. Presidente, nos termos do artigo 103, seja formulado voto de congratulações com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, pelas extraordinárias contribuições prestadas por seu núcleo tecnológico de uva e vinho, em especial pelo desenvolvimento da tecnologia da dupla poda utilizada da produção de relevantes rótulos mineiros, recentemente premiados no concurso Decanter, um dos maiores e mais respeitados do mundo. De autoridade, o deputado Dalmo Ribeiro. Seletíssimo senhor presidente, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Vinícola Ferreira, pelo excelente resultado obtido no prêmio, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Seu presidente, requer, nos termos do artigo 103, seja formulado voto de congratulações com a Vinícola Carvalho Branco, pelo excelente resultado obtido no prêmio em 2020, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Seu presidente, requer, nos termos do artigo 103, seja formulado voto de congratulações com o Luiz Porto Vinhos, Vinhos Finos, pelo excelente resultado obtido no prêmio, e um dos maiores e mais respeitados do mundo. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Seletíssimo senhor presidente, requer, nos termos do artigo 103, seja formulado voto de congratulações com a Vinícola Barba Eleodora, pelo excelente resultado obtido nos prêmios. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Seu presidente, requer, nos termos do artigo 103, seja formulado voto de congratulações com a Vinícola Maria Maria, pelo excelente resultado obtido nos prêmios. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Seu presidente, requer, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a necessidade de fortalecimento e valorização dos circuitos turísticos do Estado, diante de seus potenciais para o amparo no setor da geração e desenvolvimento de emprego e renda. De autoria do deputado Mauro Tramonte. Seu presidente, seja encaminhado, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, voto de congratulações com o Sindicato da Empresa de Turismo do Estado de Minas Gerais, pela comemoração dos seus 33 anos de fundação. De autoria do deputado Mauro Tramonte. Em votação, os requerimentos, os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Gustavo Mitre? Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Deputado Virgílio Guimarães vota sim, com a declaração de voto. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Deputado Mauro Tramonte vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton? Deputado professor Cleiton vota sim a todos os requerimentos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Deputado professor Irineu também vota sim em todos os requerimentos. Declaro aprovado os requerimentos. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães para fazer sua declaração de votos. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria declarar meu voto pelo orgulho que temos em Minas Gerais na produção de vinho, com o resultado que teve. Mas eu queria, nessa declaração de voto, também enaltecer o trabalho que foi feito pela Embrapa e também pelos órgãos mineiros, que desenvolveram a técnica que se revelou salvadora, que é o sistema de poda, que foi feito da chamada poda invertida. Eu queria aqui, portanto, cumprimentar também a nossa secretária da Agricultura e o apoio que tem dado a EMATER no sentido de desenvolver toda a questão da produção de vinhos aqui em Minas Gerais. Eu tenho observado que esse avanço tecnológico, mas ele é também não só uma questão técnica, mas uma questão também de bom gosto, que faz parte da cultura mineira, do bom gosto da gastronomia mineira, que hoje virou a referência nacional da cerveja artesanal, tradicionalmente sempre foi da cachaça e também agora ingressando de uma maneira triunfal no mundo do vinho. Portanto, quero declarar meu voto aqui e cumprimentar o deputado Dalmo pela oportunidade que teve de apresentar esse requerimento e somar aos demais membros dessa comissão para aprová-lo, mas também lembrando e sugerindo, senhor presidente, e assim termino, que houve também um evento que merecia de nossa parte, um registro que foi o Festival de Gastronomia Tiradentes, que foi realizado de forma muito inteligente, muito criativa, que foi um festival em plena pandemia, foi realizado de forma remota, mas os alimentos foram entregues não virtualmente, os debates sim, as escolas sim, as oficinas todas virtuais, mas os chefes produziram suas intervenções em Tiradentes e eu não sei se foi usado esse termo, é o chefe tal, pai e restaurante tal. Então, nós tivemos a oportunidade, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Tiradentes mesmo, ter a mesma receita produzida em restaurantes que foram treinados para isso e que fizeram entrega remota com pleno sucesso. Portanto, além de me somar ao deputado Dalme, toda a nossa comissão, nos cumprimentos, as medalhas que recebemos pela produção do vinho mineiro e cumprimentando também os técnicos que desenvolveram essa inovação que foi a poda invertida, que resultou em transformar Minas também numa meca vinícola, eu queria também sugerir, presidente, que nós pudéssemos também fazer e ceder os nossos cumprimentos, talvez com o requerimento, a realização do Festival de Gastronomia Tiradentes, que parecia impossível uma gastronomia remota e de uma maneira criativa e que recebeu chefes premiados pelo Guia Michelin que puderam fazer com absoluto êxito a entrega em quatro cidades diferentes a mesma receita em casa de cada um para que cada um pudesse participar remotamente e, de alguma maneira, presencialmente, no que se refere à degustação, foi presencial, porque a entrega foi feita por qualidade equivalente àquela que foi produzida por cada chefe. Então, eu termino querendo cumprimentar também os nossos convidados, vou acompanhar de uma maneira remota aqui essa nossa audiência pública, cumprimento a todos, em nome da Michelle Arroyo, que é essa grande figura que está presente aí, todos e mais. Não vou me estender muito, mas deixar o meu abraço a todos e o meu desejo de feliz fim de semana para todos, inclusive os nossos funcionários da Assembleia e aqueles que nos acompanham através da TV Assembleia. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães, pelas suas palavras, de reconhecimento ao trabalho dessa casa e também aos requerimentos do nosso colega, deputado Dalmo Ribeiro, cumprimentando e reconhecendo as nossas vinícolas. A presidência informa que já está conosco aqui na mesa de trabalho, o senhor Leônidas Oliveira, secretário de Estado, de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado pela presença. E convidamos também, para fazer parte aqui da mesa, é o secretário adjunto, Bernardo Silviano Brandão Viana, secretário adjunto de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Os demais que forem fazer uso da palavra, a gente convida na hora para que possa fazer o uso, viu? E a quem agradecemos de maneira muito especial pela disponibilidade em se deslocar até esta casa. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão os seguintes ordenamentos. Esta presidência fará suas considerações iniciais. A seguir, passará a palavra para o senhor Leônidas de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, que disporá de 20 minutos para fazer a sua apresentação. Posteriormente, cada convidado disporá de até cinco minutos para as suas exposições. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de cinco minutos para seus questionamentos na seguinte ordem. Deputado Gustavo Mitre, deputado Virgí Guimarães, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Cleiton. Informamos que aos parlamentares que desejaram apresentar requerimento decorrente desta audiência, que poderão fazê-lo por meio da plataforma Cileges. Para nós é uma satisfação muito grande estar recebendo aqui hoje toda a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, que vem trazer para a gente o Programa Estadual da Gastronomia Mineira. mais uma frente que iremos trabalhar logo ainda durante a pandemia, para que possamos já começar a levar o nosso turismo, a nossa gastronomia para o Estado de Minas Gerais. E assim, minimizar, contribuir para que possamos ter um pouco mais de tranquilidade aos nossos empresários, ao segmento produtivo e, principalmente, voltar a ter um pouco da geração de emprego e renda, que esse é o setor que vai, com certeza, contribuir de forma especial no pós-pandemia para a geração de emprego e renda, não só no Estado de Minas Gerais, mas em todo o país. Mas quero parabenizar e cumprimentar a equipe da Secretaria por estar já com esta preocupação ainda durante a pandemia, mas já estar preocupados que nós seremos, com certeza, o carro-chefe da economia mineira, assim que a gente, se Deus nos permitir, que a gente possa começar o ano de maneira diferente. Então, de maneira muito especial, agradecer a cada um de vocês, agradecer ao secretário pela gentileza de estar vindo aqui nessa casa, fazer aqui essa apresentação. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário, Déondas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo, para fazer as suas considerações, suas apresentações. Boa tarde, professor Irineu. Muito obrigado pelo convite. Já parabenizando por esse trabalho belíssimo, tão importante na estruturação da gastronomia mineira, tão singular para nós que aqui vivemos, síntese da nossa forma de vida, síntese da nossa agricultura, sobretudo a agricultura familiar, síntese, em maior instância, da própria ideia de mineridade que se desenvolve aqui em Minas Gerais, em volta da cozinha, como em nenhuma outra parte, talvez, do mundo. Há semelhanças com a Itália e Portugal. Portugal, por questões óbvias, de lá também viemos. Mas aqui, na nossa cultura alimentar, para chamar de uma forma mais ampla, se juntam outras referências, como a cultura negra, a cultura alimentar negra, oriunda da África, e a cultura alimentar dos indígenas. E também outro fator importantíssimo, que é o território, a terra e os sabores que são naturais da terra, de plantas, que só existem aqui em outro lugar do que em outro lugar. Quero saudar a todos os que estão nos ouvindo, estão conosco aqui nessa sala, saudar de forma especial o secretário Bernardo, que é uma alegria todos os dias ter ele. Nós chamamos de Duvirato, estamos fazendo uma gestão junta, e agradeço a subsecretária também de Turismo, Marina Simeão, e, na pessoa dela, eu saúdo a todos os funcionários da Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, bem como as suas vinculadas. Eu, agora há pouco, conversava com a secretária, com a desculpa, com a presidente Michele, que foi citada pelo nosso deputado Virgílio Pessoa, por quem temos tanto Belo Horizonte como Minas Gerais, devemos muito a ela, por como ela formou o entendimento de patrimônio histórico, no Estado de Minas Gerais, sendo protagonista em várias ocasiões, e com muita técnica, com muita leveza e com muita sabedoria, ela tem conseguido levar adiante questões importantes, como a salvaguarda do patrimônio material, bem como a regulação, e sabemos que não é simples. eu tenho dito para a minha equipe, nos lugares em que eu falo sobre a gastronomia mineira, feito uma reflexão sobre a palavra gastronomia, é uma palavra de origem anglo-saxônica, e os anglo-saxões não são os povos melhores, não oferecem melhores alimentos ao mundo ou pratos especiais. E é um nome também muito... que não internacionaliza, eu acho interessante, mas eu sou mais do modelo europeu, onde nós chamamos de cozinha, a cozinha italiana, a cozinha francesa, a cozinha mediterrânea, a cozinha árabe, e eu costumo chamar, então, a gastronomia mineira de cozinha mineira. Aqui ela ganha outros contornos muito mais amplos, que é o próprio ser mineiro, nós gostamos da cozinha, nós gostamos do fogão à lenha, perdemos aí na história dos apartamentos a cozinha ampla, mas já estão nascendo os espaços gourmets, que são, tradicionalmente, relembrando aí a formação de Minas, a nossa cozinha, a nossa cozinha mineira, onde nós encontramos com os amigos, com a família, sobretudo, com a mãe, com os avós, e em volta do fogão desenvolvemos essa rica cultura alimentar. Então, eu convido vocês também a fazermos, sabe, professor Inilineu, uma reflexão sobre o termo, e talvez, como um subtítulo, eu tenho falado isso muito com a subsecretária de Cultura, um nome de mais marketing e que marque mais o território mineiro seria a cozinha mineira, porque a ela podemos juntar a própria forma de sermos, ou seja, de desenvolvimento da vida, também da formação humana, no colo dos nossos fogões. Então, eu costumo chamar, então, a exemplo da Europa de cozinha mineira. é muito interessante Minas se despertar para esse plano que, ora, revisamos. É um plano completo, é um plano que vê com muita clareza todas as áreas, tanto da agricultura, como o fazer, como as receitas, e também com o marketing, a promoção que, em maior instância, é o que possibilita o consumo dos alimentos mineiros. Importante entender que nós temos mais de 4 mil restaurantes, tal qual outros países, a Itália tem milhões, mundo afora, nós temos, só no Brasil, mais de 4 mil restaurantes da cozinha mineira. E são, naturalmente, espaços que promovem Minas Gerais também com a gastronomia, mas, de uma forma ampla, o nosso Estado. Nós, agora, estamos com um planejamento para começarmos no dia de Minas Gerais, nos 300 anos, no tricentenário. Nós vamos lançar a segunda fase do projeto que a gente vem implementando na Secretaria, que, primeiro, o que nós estamos vivendo agora, até pela questão da pandemia, é o Minas para Minas. No segundo momento, que vai ser em dezembro, o Minas para o Brasil, e, depois, no dia de Minas, a depender também da pandemia, a terceira fase do projeto, que é Minas para o Brasil. Nós fizemos um convênio, e ele já está em fase final, final de assinatura com o Ministério do Turismo, de 3 milhões de reais, e o governo de Minas colocou mais 1 milhão e meio para a promoção dos destinos de Minas. e, já que 30% do turista que vem a Minas vem pela nossa cozinha mineira, a cozinha, a nossa cultura alimentar, será o elo, então, que vai interligar todos os nossos destinos. Vem a Minas, você tem bike, depois você tem uma cozinha acolhedora com uma comida especial. Vem a Minas para visitar as cidades históricas, e podemos ver monumentos e também ver esse patrimônio imenso que é a nossa cultura alimentar desse Estado. Então, a gastronomia, ela está, então, vinculada a todos os aspectos da promoção da secretaria e muito, muito disso impulsionado pelo plano de gastronomia. É nele que nós estamos buscando as referências para essa promoção adequada. É importante também, e eu dizia isso também lá na secretaria, que nós devemos, em conjunto com o plano, estabelecer agora um conjunto de projetos para que a gente tenha norte de execução. Eu, na minha carreira, tanto privada como pública, eu sou muito executivo, eu acho que o planejamento, eles são fundamentais para o conhecimento das causas, são fundamentais para nortear as causas tal como é esse plano, mas é necessário, então, que nós tenhamos ativação de projetos que estruturem a cultura alimentar em todo o Estado. E, nisso, nós estamos com a CEAPA num projeto também já captado, tivemos a reunião hoje com a Copasa para o queijo legal, o mapeamento do queijo, dos fazeres e saberes dos produtores do queijo. Eu pedi ao IEFA que faça uma proposta de proteção conjunta, e a gente não sabe ainda se isso é possível, mas da cultura alimentar mineira tradicional, que a gente possa fazer um recorte daquilo que é comum a todos os municípios, que é claro que há questões que são muito regionalizadas diante dessa dimensão que é o Estado de Minas Gerais, mas que a gente consiga extrair sínteses e fazer a salaguada como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais, o conjunto dos pratos, dos fazeres e dos saberes da cozinha mineira. Isso também leva uma força muito grande para o projeto que conseguimos, a partir daí, embalar como patrimônio histórico, aliando, então, a 42% dos turistas que vêm à Minas são turistas de patrimônio histórico, e se nós temos 30% que vêm para a gastronomia somando 70%, nós temos, então, um turismo eminentemente cultural. Então, num mundo onde a pandemia muda de forma radical às relações humanas, muda de forma radical os deslocamentos, nós vemos uma tendência nos estudos internacionais e também do nosso Observatório do Turismo da Secretaria de Estado, uma tendência a que os eventos de negócios diminuam em função de uma outra forma de turismo, sobretudo aquela que busca o campo, que busca o turismo rural, áreas abertas, uma desconexão, visto essa conexão desenfreada que nós estamos vivendo na pandemia, essas conexões online. Então, eu acredito que o mundo será um equilíbrio desses dois elementos, e, nele, Minas tem muito a oferecer pelo seu território vasto, pela sua singularidade na gastronomia, pela sua singularidade de mineiridade, de forma de ser, de receber as pessoas, o nosso sotaque é muito feliz aos ouvidos do Brasil inteiro, as pessoas gostam. Então, todos esses ativos num grande projeto de promoção, então, do turismo, dos destinos turismo, e com uma transversalidade muito clara com a cultura da qual a gastronomia, a cozinha mineira, é, então, o maior elo de ligação. Nós vamos lançar agora projetos da Lei Aldeblanc, onde isso se vê muito claro, essa transversalidade com a cultura, onde nós vamos premiar quem faz doce, queijo, vamos dar auxílio para garçom ou aquelas pessoas da cadeia alimentar toda que não está trabalhando, nós vamos dar subsídios na ordem de 140 milhões de reais o Estado e de 150 milhões de reais os municípios, que hoje, amanhã, inclusive, hoje se encerra o prazo, desculpe, hoje já é sexta-feira, mas, então, num projeto amplo de venda do produto mineiro, então, baseado no nosso plano de gastronomia, então, baseado nesse elo que é a cozinha mineira que liga todas essas questões. É importante pensarmos que, para o próximo ano, nós teremos oportunidade, a Secult vai lançar o projeto 300 mais 1, visto que, esse ano, nós não conseguimos ir às ruas para festejar os 300 anos de Minas Gerais, os 300 mais 1, será feito no ano que vem, e ele, em transversalidade também, turismo e cultura, será o grande promotor do destino Minas Gerais. Temos notícias muito alentadoras do setor hoteleiro. No interior, nós temos 100% de ocupação, eu estava agora em fornas com a minha equipe na semana passada e, ouvindo os empresários, eles disseram que, comparável, somente os finais de semana, sobretudo os feriados, ao carnaval. isso nos deixa muito animados. E precisamos, diante desse cenário, pensarmos na capital, pensarmos em Belo Horizonte, no reposicionamento dela, visto que há uma aposta para o turismo de negócios e, quando esse diminui, nós temos que procurar também outros serviços para oferecer para o turista. Então, nos próximos dias, deputado, o governador lançará um decreto criando o Circuito Turístico Liberdade. Nós temos hoje o Circuito Cultural circunscrito à Praça da Liberdade. A nossa ideia é que ele abra para toda a cidade de Belo Horizonte, sobretudo, na zona do projeto de Arão Reis de 1856, que é a Avenida do Contorno, e os arranjos criativos todos estejam incluídos nesses roteiros turísticos e, sobretudo, uma forma de revitalizar também a nossa rede de restaurantes que nós temos localizado na zona central de Belo Horizonte. Então, será criado o Circuito Turístico e Rotas, e a rodoviária será, já estamos com o projeto quase finalizado, um ponto também de receptivo para ônibus, enfim, será um terminal turístico para que nós possamos também atender a capital. Então, meus parabéns ao trabalho feito por esses anos, meus votos e o meu trabalho, o meu empenho e da minha equipe para que o plano seja refeito e seja refeito, já finalizando, com luz, em projetos estruturantes que dêem vazão às diretrizes tão bem estabelecidas pelo plano. Obrigado. Obrigado, secretário, pela exposição do programa, e eu tenho certeza que Minas sai na frente e sai ganhando muito com isso. Obrigado. 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 Bom, neste momento eu passo aqui a palavra para Marina Pacheco Simeão, subsecretário de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado professor Elineu. Boa tarde, secretário Leônidas, secretário Junto Bernardo. Boa tarde a todos que estão aqui e aqueles que estão também nos acompanhando. Agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar para essa casa o resumo do que foi esse trabalho. É uma apresentação super breve de um documento que está em construção e que, assim como eu aprendi que o queijo é um produto vivo, que está sempre em transformação, o nosso plano de gastronomia também é assim. Ele é um produto vivo que está sendo feito agora, apresentado na sua primeira versão, as suas propostas de forma mais geral para o conhecimento dessa casa, para que a gente possa depois compartilhar com todos os atores e continuarmos, então, com a sua construção e elaboração para breve lançamento. Pode passar, por gentileza? Bom, o Programa Estadual de Gastronomia é coordenado pela Secretaria e é uma ferramenta para colocar em prática a política pública de gastronomia no Estado. Uma política pública que está sendo construída há várias mãos já há muito tempo e da qual a gente tem a oportunidade de estar apresentando aqui e de estar coordenando isso dentro do Executivo e aí trazendo para o Legislativo também nesse momento. Pode passar, por gentileza? Toda a construção do plano foi feita a várias mãos pelas entidades que fazem parte do grupo coordenador desse plano, que trabalha no programa conosco e todas as informações contidas no documento que vai em seguida para a consulta pública foi elaborada em conjunto por essas entidades. Então, como a missão desse plano é promover a gastronomia de Minas Gerais valorizando sua autenticidade e singularidade, preservando tradições, participação e desenvolvimento local, territorial e estadual. E a sua visão é ter a gastronomia de Minas reconhecida nacional e internacionalmente como a melhor do país. Então, para alcançar tanto a missão quanto essa visão, foram desenvolvidas diversas atividades e reuniões ao longo do ano para que a gente pudesse, então, trazer essas contribuições e trabalhar isso de forma conjunta às outras entidades. Próximo, por gentileza? Aqui é um breve histórico de como que aconteceu e destacando, inclusive, o pioneirismo de Minas Gerais nessa proposta, porque nós somos o primeiro Estado a ter uma política pública estabelecida e um local para que essa política pública esteja também concentrada, trabalhada dentro do próprio Executivo. E a gente pode citar, de um curto prazo para cá, a partir de 2015, a primeira legislação que foi feita específica por essa Casa, pelo atual presidente hoje desta Casa, o deputado Agostinho, que foi a legislação que instituiu a política estadual de desenvolvimento da gastronomia. A partir daí, então, a gente tem o desenvolvimento de várias outras ferramentas, regulações e tudo para várias áreas, mas que vão apontando para a gente o tanto que a gastronomia, e agora, reforçando, inclusive, a fala do secretário nesse tom da culinária e da cozinha mineira, vem despontando e vem trazendo para a gente um diferencial, não só para o turismo, mas para o reposicionamento e o fomento à economia do Estado de Minas Gerais. Então, a gente vem caminhando a partir daí com o decreto, depois da gastronomia mineira, a instituição da mineraria, da Casa de Gastronomia, desenvolvimento da primeira versão do plano, e agora trazendo para todos a segunda versão dele, essa primeira revisão que a gente faz do documento inicial. Pode passar, por gentileza. Pode passar, por favor. O que a gente trouxe também é que é importante a gente pensar que o que reforça essa proposta é principalmente os destaques que a gente já vem tendo em vários aspectos, no que diz respeito à produção, aos modos de fazer, à qualidade dos produtos e o reconhecimento dessa atividade turística também, que culminou em 2019 com Belo Horizonte, tendo sido agraciada com o título de Cidade Criativa da Gastronomia pelo Unesco. Pode passar, por favor. O Estado já apresenta diversos atores da gastronomia, a gente tem um dia próprio para celebrar a gastronomia mineira, que é o dia 5 de julho, a premiação, patrimônio material, então vários elementos que fortalecem e trazem para a gente essa referência, hoje já reconhecida nacionalmente, que a gente tem possibilidade de dar esse salto internacional, mas também trabalhando cada vez mais de forma estratégica com esse setor. Por gentileza, pode passar. Aqui é uma ilustração dessa pujança que a gente tem no Estado. Pode passar, por gentileza. O que a gente trabalhou também, visto o momento que a gente está vivendo e essa revisão acontecer nesse período, a gente também incorporou ao programa de gastronomia a proposta do Minas para Minas, que é a proposta de reposicionamento do Estado de Minas Gerais de forma mais competitiva no turismo nacional e internacional. Então, entendendo a gastronomia, a cozinha mineira, como um dos principais elementos para esse fortalecimento, para esse reposicionamento, esses temas também foram tratados, trazidos para dentro do plano. Então, como já foi citado brevemente pelo secretário, a gente está trabalhando com Minas para Minas, a partir de 2 de dezembro, com a celebração dos 300 anos, o Minas para o Brasil, e em seguida a gente trabalha com Minas para o mundo. Próxima, por gentileza. O plano foi desenvolvido, ele foi estabelecido em cinco macro linhas de ação, estabelecido por todos os grupos. A primeira delas é o plano em si, o desenvolvimento dessa ferramenta. O segundo é fortalecer a cadeia produtiva da gastronomia. Então, pensando naquelas entidades que atuam diretamente e indiretamente no setor. Depois, a questão de inovação e pesquisa, visto que a gente tem, foi citado aqui no início dessa audiência, a premiação recente dos vinhos mineiros. A gente já tem as premiações dos queijos, e isso vem acompanhado da própria inovação e pesquisa e da relevância desses temas para o desenvolvimento da gastronomia também. Em quarto lugar, a gastronomia social e a cultura alimentar, que é exatamente trazer esses conhecimentos, os saberes tradicionais, incorporá-los nesse ambiente e trabalhar em parceria com isso. E, por fim, a promoção, a divulgação e a internacionalização da gastronomia e da cozinha mineira para o Estado. Próximo, por gentileza. Como que foi construído esse plano? A gente vem fazendo reuniões mensais ao longo do ano de 2020, iniciadas no finalzinho de 2019. A questão da pandemia suspendeu um pouquinho do trabalho, mas a gente continuou no modo online, como a gente está fazendo aqui agora, parcialmente. Foram estabelecidos grupos de trabalho para que a gente pudesse destrinchar e trabalhar com mais afim com cada uma dessas temáticas. O grupo decidiu junto as diretrizes desse documento, que está sendo feito agora, foi feita a elaboração da primeira versão, que está sendo apresentada. E aí a gente tem alguns caminhos para poder dar segmento para isso, que a gente tem um segundo marco agora, depois da entrega, que é, de fato, a apresentação nessa comissão, a apresentação nessa audiência, para que a gente possa trabalhar ainda mais a contribuição, a colaboração e a contribuição mesmo da sociedade civil, dos diversos atores, para a melhora contínua desta ferramenta. Então, em seguida, a gente vai fazer a apresentação específica nos conselhos estaduais vinculados à temática, abre para a consulta pública, que deve ser aberta até o final desse ano, que vai estar o conteúdo completo do plano, todas as informações, todos os dados para consulta, conhecimento. Aí a gente parte depois para os ajustes, a redação final desse documento, e aí entrega, faz o lançamento da versão concluída, trabalhada por todos nós. A previsão que isso aconteça é a consulta pública até o final desse mês, depois a gente fica com ela aberta em torno de uns 30, 40 dias, finaliza o documento, que deve ser lançado no início de 2021. Por favor, a próxima. Então, aqui é o descritivo, de quais são aqueles cinco grupos de trabalho, as cinco grandes diretrizes que a gente tem no plano, e aí a participação de cada uma dessas entidades em cada um desses grupos. E é que eu aproveito para agradecer, em nome da Secult, de todos os atores, a participação de seus técnicos, a contribuição na elaboração desse documento, nas diversas reuniões que foram realizadas, e falar que o caminho ainda não acabou. Essa é uma primeira fase que a gente está passando e que a gente tem esses processos de construção. Então, estamos falando aí de 21 entidades entre poder público, iniciativa privada e terceiro setor que trabalhem diretamente com essa temática da gastronomia. Próxima, por gentileza. Como principais objetivos que a gente tem com o plano, é fazer com que o Estado seja um destino gastronômico de referência, realizar e revitalizar, como a gente comentou, a questão do reposicionamento de Minas Gerais, também tendo o turismo gastronômico como uma referência, pensando sempre pautado para o desenvolvimento econômico do Estado, salvar e guardar o nosso patrimônio, garantir essa preservação das nossas tradições e valorização, criar produtos e agregar valor ainda àqueles existentes, desenvolver estratégias de marketing, identificar e atrair novos mercados para o turismo gastronômico também. Por gentileza, o próximo. Como que a gente está pensando no monitoramento? Se a gente está falando de um plano de ação, assim como o secretário colocou, os projetos específicos para ele dar andamento e a gente conseguir saber o que está acontecendo, aonde a gente pode melhorar, aquilo que está dando certo, a gente tem que fazer um monitoramento para isso. Então, a nossa proposta é que seja um monitoramento bemestral desses trabalhos, exatamente para que cada entidade que apresentou ali os seus projetos, as suas iniciativas, possa trazer para o grupo, identificar os gargalos que encontra, as possibilidades que tem, e assim a gente conseguir dar andamento. Hoje, o plano está composto por 52 iniciativas, que foi feita, apresentada por cada uma das entidades que trabalha, e continua aberta para outras entidades, outras propostas e mais projetos que a gente identifique que sejam possíveis. E aí, pensando que os orçamentos específicos têm tanto orçamento próprio da instituição, como também processos de captação, de tratativas, para que a gente possa também alcançar esse recurso sem outras fontes. Próximo, por gentileza. Então, os próximos passos são esses. A partir daqui, a gente abre para a consulta pública, depois a adequação desse conteúdo, a finalização do plano, o lançamento dele no início de 2021, e aí a gente entra nessa etapa de monitoramento. Próximo, por favor. Essa é a última, não é? Agradeço mais uma vez, e lembrando que é um documento que está em construção, é um documento vivo, contamos com a participação dessa casa, das instituições aqui representadas, do cidadão, para que a gente possa fazer uma ferramenta cada vez melhor, valorizando a nossa cozinha, valorizando os nossos produtores, e todos os atores dessa cadeia produtiva, tendo aí uma possibilidade de projetar ainda mais Minas Gerais. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, Marina. Parabéns aí pela construção. A gente vê aqui que envolve praticamente todos os segmentos do Estado, e é assim que nós vamos sair da crise, não é? Colocando todos na mesma cadeia produtiva, não é, Bernardo? E, dessa forma, eu passo a palavra para você, para que você também faça suas considerações. Obrigado, professor Irineu. Serei breve aqui nas minhas considerações. primeiro, cumprimentá-lo e dizer que o senhor também conduz os trabalhos aqui dessa comissão, e a gente deve brigar, travar uma briga boa aqui dentro da Assembleia, para que essa comissão seja uma comissão permanente, que ela deixe de ser extraordinária, e que se torne no futuro uma comissão permanente, devido à temática tão pertinente ao nosso Estado. Eu queria destacar apenas alguns pontos que eu acho que são muito relevantes. O primeiro deles, a singularidade da comida mineira. A cozinha mineira não há nada igual no nosso país, que tenha tanta capacidade de trazer pertencimento, de desenvolvimento econômico, de identidade para um povo como a nossa cozinha tem, para os mineiros. Além de tudo, ela é um elo de ligação, como o secretário Leônidas bem colocou. Meu colega, secretário Leônidas, que é tão fervoroso nessa ideia de falarmos cozinha mineira, talvez comida mineira, ao invés de, como se diz aí, gourmetizar, colocarmos como gastronomia. Ela é um elo de ligação, tanto como, bem dito pelo secretário Leônidas, com as outras expressões do turismo em nosso Estado, mas também entre as pessoas. A comida mineira, a comida em si, é democrática. As pessoas, independente de ideologia, independente de qualquer coisa, as pessoas se sentam na mesa para comer a mesma comida. Então, acho que é nada melhor do que a cozinha mineira para ilustrar o quão democrática a comida é. E aqui em Minas, ainda mais. Todo mundo aqui em Minas Gerais tem alguma recordação daquele biscoito da casa da avó, daquele bolo de fubá que a minha mãe fazia. Cada um tem a sua própria lembrança, diria, de infância ou de adolescência, que a gente traz até os dias de hoje. E isso, com esse plano, dentre esses pontos que eu ressaltei aqui, esse plano vem para fechar isso tudo. É importante dizer que parte de uma legislação do atual presidente dessa casa, o presidente Agostinho Patrus, então, sem essa legislação que ele produziu em 2015, isso não seria possível. Esse plano dá a dimensão necessária para a cozinha mineira, para a comida mineira. e dizer que é um plano de todos os mineiros, e por isso que ele deve ser debatido por todos os mineiros, e por isso a importância de trazer esse plano aqui para a Assembleia Legislativa, para ser discutido com todos os mineiros a partir dessa casa, que é a casa do cidadão mineiro. Então, assim, fecho a minha breve exposição, reiterando que devemos brigar, deputado, para que essa comissão seja uma comissão permanente, devido à sua pertinência temática, à sua importância temática para todo o nosso Estado. E também parabenizo toda a equipe da Secult pelo trabalho que vem sendo feito, a todas as instâncias, órgãos da administração direta, administração indireta, sociedade civil que vem participando. É assim que eu termino. Boa tarde. Obrigado, secretário, também. Eu acho que essa comissão tem uma importância muito forte aqui na Assembleia, uma importância histórica, uma vez que tanto a gastronomia quanto o turismo ele tem crescido muito no Estado. E depende só de nós, porque nós temos um espaço enorme para crescer. Então, depende de cada um de nós. Então, essa também é uma vontade de todos aqui, que essa comissão realmente seja permanente. E eu tenho certeza que o nosso presidente já está avaliando a possibilidade de a gente tornar essa comissão permanente aqui nesta casa. Não que ela, como extraordinária, não contribua, contribui muito para isso. Mas é claro que, à medida que ela torna uma comissão fixa, é uma situação um pouco diferente. Então, eu quero também ressaltar aqui a importância da cozinha mineira, a importância da nossa comida mineira. Isso faz a diferença no Estado de Minas Gerais. Nós somos esse povo tradicional que fazemos questão de um espaço de lazer, de uma cozinha grande, receber as pessoas na cozinha, naquelas coisas da casa da avó. A maior tristeza nossa é quando deixa de existir a casa da avó. Um dia a casa da avó acaba. Então, essa talvez seja a grande tristeza que a gente tem. É quando chega esse momento, que aí acaba o biscoito, acaba o carinho, acaba um tanto de coisa. Então, Minas é diferente dos outros estados brasileiros. E eu acredito muito que nós possamos avançar muito, mas muito mesmo, tanto na gastronomia quanto no turismo. Temos pessoas hoje muito envolvidas e acreditando muito nisso. Então, nós temos que trabalhar para isso. Fico feliz quando o senhor fala e nos deixa fortalecidos quando os hotéis de vários lugares já estão cheios, já estão voltando. E a gente precisa retomar agora a região metropolitana para que Belo Horizonte também não seja só o turismo de negócio, que as pessoas possam estar aqui e conhecer um pouco aqui da região metropolitana. Acho que tudo isso é muito importante para que a gente faça com que o Estado seja cada vez mais pungente, o Estado seja cada vez mais importante no cenário nacional. Bom, nesse momento, gente, a presidência passará a palavra aos convidados para suas exposições pelo tempo de cinco minutos. Então, o primeiro inscrito aqui é o Gilson de Assis Salles, superintendente de Abastecimento e Cooperativista, Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, CEAPA, representando a senhora Ana Maria Soares Valentini, e secretária de Estado. Ele vai falar de maneira, de forma remota, então, com a palavra aí o nosso amigo Gilson de Assis de Salles. Boa tarde, professor Alineu. Vou pedir só um instantinho aqui que eu estou mudando o meu recurso aqui. É um instantezinho. Boa tarde, professor Alineu. Boa tarde a todos. Deputado, gostaria inicialmente de cumprimentá-lo, cumprimentar o secretário Leondas, a subsecretária Marina Simeão, cumprimentar o secretário Bernardo e os demais presentes aqui da mesa. Eu estava em deslocamento, eu estava alternando aqui a minha forma de participação. Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui uma saudação da secretária, Ana Valentini, e em nome dela, cumprimentar todos os presentes, inclusive de forma remota. só um minutinho. Ok. O serviço remoto, o teletrabalho, tem dessas questões. Mas, então, em nome da secretária, eu gostaria de trazer um cumprimento a todos e dizer para vocês o seguinte, que a gente entende, como programa de gastronomia, uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento da gastronomia, principalmente como uma ferramenta que inclui toda a cadeia, desde a produção até o processamento e a efetiva realização do turismo juntamente com a gastronomia. Nós temos o queijo Minas artesanal como um grande elemento que representa a cultura do nosso Estado. Recentemente, o governo do Estado publicou, inclusive, o decreto que regulamenta a lei que foi aprovada nessa casa, 23.157, dos queijos artesanais de Minas Gerais. E essa legislação, ela tende a abranger e a permitir o reconhecimento de todas as variedades e tipos de queijos artesanais existentes hoje no Estado. A gente pode dizer que tem os queijos artesanais ali da região de Alagoa, os queijos artesanais da região da Mantiqueira, os queijos artesanais da região até da... que a Vani aqui fala muito bem, né? Vani aqui da região do Entre Serras, do Caraça ao Piedade, aos sete regiões e outras variedades também inovadoras, como a utilização de queijo com fungo, a utilização dos inovadores, né? Então, essa legislação vai permitir que esses queijos possam ser regularizados e aprovados de forma segura para a população e valorizando a tradição. A presidente Michele, a gente teve várias reuniões, né, Michele? E no finalzinho do nosso processo da publicação do decreto, a gente conseguiu inserir também a questão do patrimônio e a questão também da proteção, né, como patrimônio cultural para o nosso queijo artesanal e de forma, assim, inédita na nossa legislação. Então, a Secretaria de Estado de Agricultura, ela tem sido uma parceira muito importante e de primeira hora para a Secult, porque nós entendemos a importância desse plano do programa para a cadeia da agricultura. Também gostaria de trazer aqui uma ótima notícia, tá, deputado? Que hoje o vinho da Epamig foi premiado com a medalha de ouro num concurso nacional de vinhos. E até então nunca tinha tido uma premiação para o vinho da Epamig. Então, se a gente pega o queijo, pega o vinho, quando a gente pensa nas cachaças, sobretudo no município de Salinas, que já tem uma indicação geográfica para a produção de cachaça, a produção de outros produtos tão tradicionais do nosso território como o próprio agora azeite, representa a diversidade dos nossos produtos mineiros e que tem uma importância significativa para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento da nossa história e para a valorização desses produtos com bastante território. A Secretaria de Estado de Agricultura tem estado empenhada justamente com essa proposta de governo que é de flexibilizar a vida do empreendedor, a vida de quem quer trabalhar, de quem quer produzir. E a Secretaria de Agricultura nessa linha é representada não só pela legislação dos queijos artesanais, mas também pela lei da agroindústria de pequeno porte, que nós estamos no processo de regulamentação, a gente quer que nós tenhamos a nossa agricultura muito forte e com capacidade para produzir produtos para Minas, para o Brasil e para o mundo. Encerro a minha fala dizendo que, dessa forma, a gente gostaria de contribuir com esse processo tão importante da gastronomia e do programa que a Seculte tem feito de forma bastante agregadora, de forma bastante consciente e de forma também bastante profissional. muito obrigado. Muito obrigado, Gilson, pelas suas considerações e trazer para a gente boas lembranças da nossa cachaça, do nosso queijo e, sobretudo, do vinho, né, Bernardo? Da Epamig, que também premiado. Com a palavra, Michele Abreu Arroi, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Também por cinco minutos. Boa tarde a todos. Inicialmente, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer ao presidente da comissão, deputado Irineu, pela oportunidade de estar aqui acompanhando os trabalhos dessa casa. Agradecer a todos os deputados, membros da comissão, pelo empenho, pela dedicação e pela construção conjunta, né, de ações de proteção e valorização da nossa gastronomia e agradecer em especial ao secretário Leônidas, ao secretário adjunto Bernardo e à secretária, a subsecretária Marina pela atuação e empenho também na condução dos trabalhos junto ao executivo e na promoção da articulação entre as diversas frentes que envolvem a área da cultura e do turismo. Então, dizer que o IEFA tem uma atuação já há alguns anos inclusive pioneira no reconhecimento do queijo da região do Serro como patrimônio cultural do Estado, né, o Gilson vem acompanhando esse trabalho, a Vani também, foi um trabalho pioneiro de reconhecimento, inclusive, de apoio, né, à continuidade de produção desse queijo de forma artesanal que resultou na primeira legislação do Estado, né, adaptada para atender a essa frente tão específica e tão simbólica, né, identitária do Estado de Minas Gerais. Depois, o IFAM, o órgão nacional, ampliou essa proteção para outras duas regiões, Canastra e Serra do Salitre, e agora, numa ação em parceria com a CEAPA, com a SECULT, a Subsecretaria de Turismo, dentro do próprio programa, a gente tem aí a perspectiva também de reconhecer como patrimônio cultural os queijos artesanais produzidos nas sete regiões, né, que o Gilson citou. Então, acredito que esse vai ser um avanço, mais uma vez, para o Estado de Minas Gerais, porque as ações de conhecimento, reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural são um passo importante, eu diria, até estruturador, né, dentro dessas ações de promoção e valorização da cadeia produtiva, né, relacionada à gastronomia, à cozinha mineira, como bem mencionou o secretário Leônidas, e especialmente, né, a toda a questão que envolve a potencialização desse produto, né, dentro da cadeia produtiva também, né, do turismo, né, em Minas Gerais. Então, o conhecimento e a proteção são fundamentais para que a gente garanta, né, a continuidade dessas ações, desses modos de vida, modos de fazer, que são tão peculiares e específicos, né, no nosso Estado, mas que atraiam a visitação, que tem retorno econômico para essas comunidades, para os produtores, e que fortaleça cada vez, né, o nosso turismo e o turismo cultural, em especial, como foi mencionado pelo secretário Leônidas. então eu queria parabenizar pela apresentação agora já desse plano que foi construído aí em várias, por vários setores, vários atores importantes nesse processo, colocar ele agora, né, em consulta pública também é importante porque amplia e democratiza, né, os princípios e as ações propostas no plano e eu tenho certeza que, a partir da coordenação do secretário Leônidas, a gente vai avançar muito, né, não apenas em relação ao turismo e a cultura e ao patrimônio cultural, mas principalmente, né, na articulação com outros agentes, né, da sociedade civil, a própria assembleia, né, e as outras secretarias e políticas públicas, no sentido de avançar e fortalecer a imagem do nosso Estado para alternativas viáveis, né, em torno desse retorno potencialmente aí econômico passado esse momento da pandemia. Então, queria parabenizar a todos e colocar o IEFA, claro, sempre à disposição, né, para apoio e continuidade dos trabalhos. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, presidente. Michelle abriu a Rui pelas suas considerações. vamos passar a palavra agora para o Jair de Aguiar Neto, presidente do Belo Horizonte Convention e vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente e professor Irineu. Quero parabenizar pelo trabalho dessa comissão e no seu nome cumprimento também a todos os deputados que estão presentes e toda a casa. Parabéns também ao secretário Leônidas. Em nome dele também cumprimento a todos que são os integrantes e os integrantes da Secult, que tem desenvolvido um trabalho muito bacana, muito bom na parte técnica e tem apresentado soluções já no meio dessa pandemia, já buscando soluções para retomada, uma retomada consciente, uma retomada necessária para o nosso setor que sofreu durante tanto tempo e demora ainda a retomar e de retomar de forma consciente é muito necessário nesse momento para que a gente consiga restabelecer o nosso setor para não terminar de deixá-lo de forma sucateada. Então, parabéns a todos. Esse plano realmente do programa de gastronomia, a gastronomia é muito importante no nosso estado, ela tem a sua representatividade, a cozinha mineira é reconhecida nacionalmente e nós precisamos agora, com essa retomada do turismo regional, nós precisamos divulgá-la para que o turismo regional realmente aconteça de forma mais pujante para ajudar a retomada do nosso setor. Eu não vou me estender demais, mas muito obrigado pelo convite e contem também com o Convention Bureau, deixo o Convention Bureau e também o Conselho Estadual de Turismo como vice-presidente do Leônidas à disposição para que a gente consiga implementar essas políticas públicas o mais breve possível. Obrigado, presidente Jair de Aguiar Neto também pelas suas considerações e passamos agora a palavra ao Marcelo Vanderlei, secretário-executivo da Frente de Gastronomia Mineira, representando Ricardo Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais e coordenador da Frente da Gastronomia Mineira. Está aqui de forma presencial. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Irineu, secretários, secretário Leônidas, Bernardo, Marina, Simeão, todos vocês colegas de plano desenvolvimento de gastronomia mineira e telespectadores. A gastronomia mineira, como nós já escutamos aqui, elas são muitas e ela é muito forte e ela é muito importante para o turismo, para o nosso turismo gastronômico. O turismo gastronômico, ele tem uma veia muito maior do que a gente imagina e ela se comunica com muitas outras áreas da nossa economia criativa. Eu queria aproveitar, em nome da Frente da Gastronomia Mineira, do Ricardo Rodrigues, nosso coordenador e todos os nossos colegas, para poder parabenizar, viu, Leônidas, a sua equipe pelo belo trabalho que foi feito na construção desse plano de desenvolvimento da nossa gastronomia, porque, no meio de uma pandemia, conseguiu reunir tantos órgãos e fazer de uma forma tão dinâmica para a gente conseguir entregar da forma prática e objetiva que foi feita. Eu acho que esse plano, Minas ganha muito com esse plano porque ele tem todos os quesitos para a internacionalização da nossa gastronomia. E Minas Gerais, sendo projetada para Minas Gerais, sendo projetada para o Brasil e, posteriormente, projetada para o mundo. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado, Marcelo, também pelas considerações. E vamos agora passar a palavra para a Aline de Freitas Veloso, coordenadora da Assessoria Técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Obrigada, deputado. Já, né, mando um abraço em nome do nosso presidente Roberto Simões, presidente do nosso sistema FAEN, que não pôde estar aqui presente, mas, né, reforça aí as nossas ações dentro do desenvolvimento do plano da gastronomia e nas nossas diversas reuniões. A Marina foi muito feliz na apresentação dela porque conseguiu abranger, né, o trabalho que realmente todas as instituições têm ali se dedicado e aí a gente fala das instituições porque são muito mais pessoas além da gente que está ali na representação dentro dessas reuniões, né, que temos desenvolvida aí ao longo desses últimos anos, mas é especial nesse 2020 como foi destacado também aqui, bem diferente de anos anteriores onde a gente podia estar presente ao vivo, olhando o olho, levando mais informações, né. É muito bom ver também alguns rostos aqui pela transmissão, né, a Vani, a Michelle e o Gilson anteriormente aí também. Um abraço a todos nesse e pelo apoio da Ação Geral conosco, né. Lembrando que o sistema FAENG é a representação dos produtores rurais, dessa nossa diversidade produtiva de Minas Gerais e quando a gente fala em gastronomia, mas em especial em cozinha mineira, né, a gente fala na sua essência da produção agropecuária e a nossa diversidade e o nosso modo de fazer, as estruturas aí de fazer dentro de casa, né, e de chamar de toda essa tradição mineira, de chamar todo mundo para dentro da cozinha quando a gente recebe uma visita, é muito identitário nosso, isso é muito interessante de ser observado e de ser valorizado. E essas construções que estão sendo feitas são muito importantes, tanto para a valorização desse homem do campo, desse trabalhador, dessa família rural que está desenvolvendo esse trabalho, mas também para agregação de valor e construção realmente desse crescimento das cadeias produtivas do agro, né, a gente teve um trabalho e um debate bastante interessante numa reunião recente do nosso sub-GT, né, Vani e Gilson, em especial aí nessa construção, mas vendo essas diferenças entre as produções mais caseiras, digamos assim, mas também com o foco no aumento de produção e na agregação de valor, onde a gente traz também as nossas tradições, mas também a possibilidade nas inovações, seja com o reforço da marca coletiva daquela localidade, a indicação geográfica, a denominação de origem, que é tão importante, né, para nós aqui, trazendo as características das regiões, mas também trazendo aquele modo de fazer e características pontuais da cozinha mineira mesmo, né, de dentro de casa, então isso também é bem interessante, essa parte artesanal. E aí só abordando alguns pontos aqui que nós temos desenvolvido pelo sistema FAENG, em apoio ao produtor, em apoio às cadeias produtivas, no desenvolvimento e na agregação de valor, né, nessa orientação, a gente traz então as nossas comissões técnicas de atividades produtivas e também de produtos, né, mais recentemente aí nós temos a constituição da comissão técnica de cachaça artesanal de Alambique, né, há dois anos atrás e pensando aí nessa estratégia, nesse fortalecimento dos produtores para além da região de Salinas, que tem a IG, que o Gilson falou muito bem, né, que tem ali já a sua identidade especificada, mas também para a produção das várias outras regiões, porque a gente produz cachaça no estado inteiro, né, um produto bem importante para o nosso estado. Em específico também a nossa comissão técnica dos queijos artesanais de Minas Gerais, que reúnem aí então os produtores das diversas regiões nesse reforço, e aí trabalhamos muito conjuntamente para a construção da legislação também, e agora o nosso apoio, né, Gilson, é especial aí para a construção dos normativos, e em seu tempo chegarão, se Deus quiser, para que a gente também tenha os outros queijos de Minas Gerais sendo identificados e construídos, e em especial também aqueles inovadores, que não são tão novos assim, quando a gente pode falar, por exemplo, dos fungos, né, que são naturais, muitas vezes são naturais, mas que precisam dessa identificação para que a gente tenha a garantia da qualidade do produto aí sendo consumido pelo consumidor final, por todos nós, né, que a gente gosta muito de um queijo também. E se a gente pensar em outras cadeias, né, como os cafés de Minas Gerais, toda ligação que tem e toda tradição que a gente tem voltada para o turismo também. E aí eu gostaria de abordar um trabalho muito importante que nós temos desenvolvido aqui dentro do sistema, que é o programa especial Agentes de Turismo Rural, também para que a gente identifique esses atrativos nas propriedades, no meio rural, nas comunidades, e de modo também a orientar as pessoas, tanto os produtores quanto a comunidade ali no seu entorno, para guardar, né, para realmente valorizar aquele espaço e promover essa ação. Então, dentro desse programa, que a gente até já abordou em algum momento com a Secult também no nosso grupo, né, na discussão para a construção do plano, nós temos desenvolvido aí com esse programa circuitos, né, e realmente guias de roteiros em específicos nas localidades. Isso está sendo desenvolvido no estado inteiro. No momento, a gente até relatou um trabalho que estava sendo feito na região de Brumadinho, né, porque temos também aqui muito próximo essa ação, e em tempo a gente vai divulgar as informações em específico e trabalhar em conjunto para melhorar ainda mais essas ações com foco na valorização e na agregação de valor no meio rural, focada aí nessa questão do turismo em especial. E aí, eu gostaria, né, de abordar por último aqui a importância dos nossos eventos relacionados aí aos produtos e à gastronomia e aproveitar para fazer um convite, né, lembrar do nosso Festival do Queijo Minas Artesanal, que em específico, né, esse ano a gente não pôde fazê-lo, mas desenvolvemos o seminário aí com um trabalho bastante importante e conjunto com a CEAPA e com o SEBRAE, né, para o desenvolvimento do nosso seminário, um debate tão rico e tão importante que aconteceu no mês de agosto. e a nossa Semana Internacional do Café, que é um outro produto bem importante que esse ano em especial nós teremos a Semana Internacional em 18 a 20 de novembro e ela vai acontecer toda na modalidade virtual, né, então, infelizmente, a gente não pode se reunir no Escominas como fizemos em alguns anos atrás, unindo a cadeia produtiva, todo mundo, né, desde antes da porteira, todas as indústrias e outras empresas também que fornecem produtos aí para os nossos produtores, os produtores rurais até chegar lá na ponta final que é o consumidor e os modos de consumo, né, do food service, etc. Mas a gente vai ter esse ano um trabalho muito bonito e muito importante, aí já aproveito para convidar todo mundo para a Semana Internacional do Café Virtual e, em especial, as inscrições já estão abertas, a gente pode deixar o link depois aqui no site, né, no chat e também promover tudo isso. Então, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre as ações do sistema FAENG, parabenizo a todas as instituições que estão auxiliando na construção desse documento vivo, como a Marina destacou na apresentação dela, foi muito feliz também no final, né, e a gente agradece muito a oportunidade da Assembleia Legislativa e o apoio dos deputados numa ação tão importante para Minas Gerais. antes de mais nada é a valorização do nosso Estado, da nossa tradição e das nossas inovações também, né, porque antes de mais nada estamos falando de nós e da nossa história. Muito obrigada. Obrigado, Vani, também pelas suas considerações, né, e Vani, no Aline, né, de Freitas, e nós passamos a palavra agora para Vani Maria Fonseca, Pedrosa, consultora de pesquisa em gastronomia do SENAC Minas Gerais. Boa tarde a todos, o secretário Leônidas, a subsecretária, ao presidente, o professor Irineu, a todos os colegas, o Gilson, a Michele, a Aline, ao Marcelo Vanderlei, né, é com muita alegria que a gente participa novamente, né, desse plano da gastronomia, da construção desse plano, né, e dessa vez eu acho que a gente conseguiu um passo ainda maior de unidade, de apoio entre as instituições para entendermos melhor a gastronomia mineira, né, o SENAC como é um apoiador dos cozinheiros desde o primeiro curso de cozinha, entende isso que o secretário Leônidas nos disse sobre que as coisas partem da cozinha, né, tudo em Minas Gerais partem dessa cozinha, só que a gente não pode esquecer o caminho que é na trilha da cozinha, né, para termos aquele café, feito com uma broa na cozinha e se transforma com o tempo no melhor café do mundo em uma plantação em escala que ganha o mundo, né, então, passar isso de uma forma gráfica, visível, e que a gente consiga levar isso à frente, para mim foi um ganho maravilhoso que o nosso plano teve este ano, e a nossa cadeia produtiva deve ser largamente difundida para que a gente consiga visualizar todos os elos envolvidos nessa cadeia e onde eles fortificam, né, falaram aí dos planos, falaram aí dos prêmios, né, e tudo isso faz parte dessa cadeia, então, eu não sei se eu deixei a foto da cadeia aí para, encaminhei para ir para a assembleia, não sei se a gente consegue mostrar para visualizar um pouco o que está sendo pensado para essa, pode, isto, isso pode passar para mim, que vamos direto para a cadeia, né, pode passar, vamos direto, pode passar, isto, pode voltar anterior, por favor, esta, tá, este é o resultado de um trabalho, quase dez anos de pesquisa, né, de um programa do SENAC Minas, primórdios da cozinha mineira, que nos deu o primeiro fungo, queijo com fungo do país, né, a profissão do afinador, o queijo do Frei Rosário, é resultado desse programa, e vários outros circuitos turísticos de alimentação e desenvolvimento de produtos, e, realmente, desenvolvimento e renda por meio da gastronomia, é um programa de muito sucesso, que hoje já é um programa nacional, né, e dentro disso, ele consegue entender desde o século XVIII, né, que a nossa cozinha, ela parte, a nossa economia alimentar, parte dos quintais, ela parte da cozinha, então, eram os quintais produtivos, porque Minas já nasce urbana, ela não tem tempo de ter uma agricultura para a formação das cidades, as cidades se formam e se alimentam dela mesma, do seu próprio quintal, por meio das hortas, dos pomares, das carnes derivadas produzidas nesses quintais, dos grãos das farinhas e das quitandas, do leite dos derivados do leite, dos doces produzidos em substituição à falta das farinhas, que nós não tínhamos muita, e as produções das bebidas, as cachaças, os fermentados, tudo feito de uma forma no quintal, ou a luar, quando nós não tínhamos a uva, fazíamos o vinho de abacaxi, né, então, tudo isso já vem no nosso DNA, por meio das técnicas que nós recebemos e por meio dos registros disso, que eram passados tradicionalmente de pais para filhos. Então, esse arsenal de informações guardadas nos pontos de produção do Santuário do Caraça, nos deu um termo comparativo para estudarmos em toda Minas Gerais que isso funcionou da mesma maneira, e com isso a gente achou qual que seria o nosso símbolo de identidade alimentar que parte da nossa cozinha, mas não fica só nele, perpassa para essa gastronomia de exportação que nós possuímos. Pode passar, por favor. Então, a cadeia produtiva pensada, né, que envolve muito mais do que só a parte da agricultura ou então da agroindústria, né, ela envolve também o extrativismo, ela envolve a nossa agroindústria familiar, por onde perpassam todos os setores de trabalho e de apoio, e o setor produtivo entra exatamente os pilares que se olharmos em paralelo da cadeia artesanal com a cadeia industrial que está embaixo, a nossa indústria alimentar se desenvolve da mesma forma que os nossos quintais. Aí, secretário Leônidas, a gente consegue entender porque a gente tem essa pungência de busca de nossa cozinha, que na realidade ela significa também a nossa forma industrial de produção alimentar, né, e a gente consegue visualizar essas características muito importantes trazidas da cozinha para esse processo industrial. A saudabilidade que se falava, como isso que é bom para a saúde, a gente traz isso dentro da cadeia. A consultoria, a forma familiar de você querer fazer cada vez melhor um produto porque ele é para o seu uso, é para o uso da sua família. Isso também vem quando a gente fala da nossa cachaça de exportação, quando a gente fala do nosso queijo de exportação, quando a gente fala do nosso café de exportação. A gente traz isso para dentro desse conceito que é um conceito de exportação. Ao meio disso, todas essas instituições conseguem um ambiente institucional para fazer as legislações, as normas, os códigos de ética para o trabalho com essa cadeia, né. Então, a nossa forma industrial e a nossa forma artesanal, a nossa cozinha e a nossa gastronomia elas estão intimamente ligadas, sem se misturar, elas se completam e elas se fortalecem, até chegar num ponto que vai passar por todos os serviços de transporte, de logística, dos pequenos negócios, que hoje envolve também a internet, o mercado digital, né, envolve as publicações, as premiações, os selos de origem, tudo isso desenhado em uma forma linear que é cíclica, né, ela começa e acaba, ela volta e termina. Então, é um processo que para o plano da gastronomia, eu acho que a gente tem um caminho que mostra a amplitude que a gente tem no Estado, na gastronomia e o paralelo de sabermos andar lado a lado, valorizando a nossa tradição, da nossa produção artesanal e a nossa tradição, da nossa produção industrial. Então, esse é um trabalho de pesquisa que é desenvolvido pelo SENAC, pelo Programa Primórdio da Cozinha Mineira, né, que foi apoiado e com a colaboração da CEAPA, da FAENG, do Sim de Bebidas, com o apoio do Secult, acho que a gente conseguiu construir um instrumento que deve ser amplamente divulgado. Em nenhum Estado do Brasil, nós temos uma simbologia de uma cadeia alimentar com essa pujança, com essa potência e com essa capacidade e capilaridade de atuação no Estado e que cada um possa, desde o menorzinho produtor de quitanda, possa se ver nessa cadeia, da mesma forma que o maior industrial produtor de bebidas, de exportação, também possa se ver nessa cadeia, né? Esse que é o nosso grande diferencial e eu acho que a gente deu um passo nesse sentido. Então, eu queria parabenizar a todos, agradecer a todos e falar assim da emoção, da empolgação que a gente vê, cada um que está aqui colaborando, desde os deputados, o secretário, a subsecretária, as instituições, a gente vê com que vontade, com que alegria que cada um faz isso, né? Então, realmente, é um trabalho que dá orgulho de fazer e eu agradeço muito de ter essa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Vani, Maria Fonseca Pedrosa, consultora de pesquisa da gastronomia do Senac, a quem nós agradecemos pela sua participação. Passaremos agora a palavra aos membros efetivos da comissão para seus questionamentos por até cinco minutos. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães, ativar o seu som. Vamos, enquanto o Virgílio conserta aí, vamos passar a palavra para o deputado Mauro Tramonte, que já está aí a postos, né? Grande, grande Mauro. Senhor presidente, muito boa tarde, senhor presidente. A gente está com saudade dessas reuniões, dessa nossa comissão maravilhosa. Muita saudade, deputado, pode ter certeza. Bom, eu queria saudar todos os membros aí desta audiência pública. Bom, é como eu digo sempre, sabe? Essa comissão nossa, ela já está fazendo história na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Todos nós sabemos isso. Senhor presidente, o senhor sabe que nós tínhamos muitos planos, muitas ideias para serem colocadas em prática, né? Infelizmente, essa pandemia chegou a atrapalhar um tanto dessas práticas nossas, essas ideias, essas reuniões, audiências públicas que nós teríamos, enfim. Mas a vida vai seguir e a gente vai voltar como era antes. Eu sempre defendi aqui, senhor presidente, demais participantes da nossa audiência pública, que o mineiro, ele tem que conhecer primeiro o seu estado. A gente vê tanto mineiro saindo para outros estados aí, né? Turisticamente dizendo, tentando conhecer outros estados, e muitas vezes ele não conhece o estado de Minas Gerais. Eu fico muito triste com isso que no nosso programa de televisão eu ouviu falando, gente, conheça o seu estado. Nós temos aí tantas coisas bonitas, né? Nós temos tantas comidas diversificadas, tantos locais maravilhosos em nossas Minas Gerais. Então, eu falo, o endoturismo é muito importante. Nós não podemos deixar de incentivar o mineiro a conhecer Minas Gerais, a ficar aqui. Porque você vê, tem um feriado qualquer, para a praia, vai para outro estado, vai para não sei aonde, mas parece que o mineiro ele é um pouco relutante em querer conhecer o seu próprio estado, Minas Gerais. É isso que nós estamos trabalhando também, para que o mineiro possa conhecer aí o seu estado, a sua gastronomia, a sua diversificação. É maravilhoso que nós temos em todos os sentidos aqui. Bem, ainda está na comissão que eu descobri um artigo de uma lei aqui que eu sempre falo, que eu acho ridículo isso. Como é que nós vamos promover Minas Gerais, a cultura, a gastronomia e o turismo, se nós temos uma lei no estado que proíbe que Minas Gerais faça propaganda fora de Minas Gerais? Se Minas Gerais quiser fazer uma propaganda, por exemplo, com dinheiro público do governo, na Bahia, chamando nos aeroportos, venha para Minas Gerais, se quiser fazer no Recife, se quiser fazer no Rio de Janeiro, nós não podemos. É proibido, é um absurdo que essa lei número 13, 7,68 do ano 2000, pregou e prega. É um absurdo. Então, como é que nós vamos querer trazer o cidadão lá de fora para conhecer Minas Gerais se nós não podemos fazer propaganda? É proibido, é totalmente proibido pela lei. Nós estamos mexendo, então, no artigo da lei, nós estamos propondo aqui o projeto de lei 1157, que já está na Comissão de Desenvolvimento Econômico, para a gente mudar essa lei. Mudar essa lei, dando possibilidade do estado poder gastar esse dinheiro em propaganda com turismo, cultura e gastronomia, de dar ao estado a possibilidade de fazer uma propaganda em outro estado, chamando o mineiro para cá, eu desculpe, chamando o povo para as nossas Minas Gerais, venha conhecer essa maravilha em Minas Gerais, venha conhecer aqui os nossos trabalhos, nossas artes, nossas culinárias, nossos artesanatos, nós não podemos, por enquanto, está proibido, então, nós não podemos fazer nada que não seja aqui referente essa lei, então, nós estamos esperando junto à Comissão de Desenvolvimento Econômico para que a gente possa mudar essa lei e essa lei entrar em vigor, ou seja, que a lei mude, porque senão nós não vamos poder, nós temos esse empecilho, pela internet, nós podemos fazer o que quiser, mas nós não podemos fazer esse tipo de propaganda, eu não posso colocar, por exemplo, o estado não pode colocar o aeroporto de qualquer estado, chamando essas pessoas para vir, não pode fazer propaganda para fora, em televisão, em outros locais, não pode, é proibido, é um absurdo essa lei, mas nós vamos mudar, porque se a gente quiser trazer o turismo, fomentar o turismo, gastronomia, cultura, o artesanato, o queijo, a cachaça, trazendo as pessoas para Minas Gerais, nós vamos ter que mudar essa lei, é só isso que eu queria falar, senhor presidente, e espero que logo, logo a gente possa voltar presencialmente com todos, e mais ideias como essa comissão maravilhosa que está se portando, eu tenho certeza que essa comissão vai ser permanente, como disse o colega lá, torce para ser permanente, ela vai, eu tenho certeza que ela vai ser permanente pelos trabalhos e importância que ela tem. Obrigado, senhor presidente, e eu desejo um ótimo final de semana a todos. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, deputado Mauro Tramonte, também, você sabe que a nossa luta aqui da comissão toda é de primeiro transformar essa comissão em permanente, e nós tínhamos esse ano realmente planejamentos e propostas de toda a comissão para que essa comissão realmente pudesse estar apresentando muito esse ano de 2020, mas, lamentavelmente, fomos interrompidos por uma pandemia, mas vamos recuperar isso muito em breve no futuro. Então, faço coro às suas palavras e nos preocupa muito essa legislação que é retrógrada, que é antiga, parece que de 2002, e realmente, assim, se nós estivéssemos aqui trabalhando de maneira efetiva, certamente nós já teríamos conseguido revogar essa legislação. Eu gostaria também agora de passar novamente a palavra para o nosso secretário de Estado e Cultura, para que ele possa fazer as suas colocações aos participantes, suas considerações finais, para que a gente possa estar encaminhando, então, para o final dessa nossa reunião. Obrigado, professor Alineu, parabéns pela brilhante condução dessa reunião, obrigado a todos os que estão online, é muito, muito interessante as colaborações de todos e que dá luz para a nossa ação dentro do poder público. Esses momentos de diálogo, de escuta, de conversa, são fundamentais para direcionar o trabalho do Executivo. Então, eu tenho na Secretaria de Turismo uma parceira para todas essas ações, para que juntos a gente possa levar o Estado de Minas para fora. Deputado Paulo Tramonte, se essa lei proíbe, tem que ser revogada, mesmo porque no dia 1º de dezembro, no Rio de Janeiro, nós vamos lançar Minas para o Brasil, com campanha nos aeroportos, com campanha na rádio, na TV, e sobretudo no Cristo Redentor, onde nós faremos uma projeção, uma piada, marcando esse momento de promoção de Minas para o Brasil. Mas temos que pensar isso, vou pedir uma análise dessa lei, mas ela precisa ser revogada, está aí um bom, uma boa coisa para fazermos juntos, não é, professor Irineu? Para a gente trabalhar essa questão. Finalizando, agradeço imensamente a parceria de todos, reforço a importância da cozinha mineira numa estratégia de venda do produto turístico Minas Gerais na sua totalidade, quero lembrar que há quatro anos a cozinha mediterrânea, chamada dessa forma, dieta mediterrânea, ou a cozinha mediterrânea, foi a primeira a ser reconhecida a nível mundial pela Organização das Nações Unidas no seu aparte da Unesco. E eu mandei uma mensagem enquanto vocês falavam, eu captando aí as mensagens e todo mundo citou a cozinha mineira, isso me deixou muito feliz, e eu conversando com a Michele Arroi, fiz uma provocação para ela, por que não nós façamos, professor Irineu, uma proteção ampla da cozinha mineira, tal como a Unesco fez da cozinha mediterrânea. Eu acho que se a cozinha mineira for reconhecida nos seus aspectos simbólicos e, como bem disse, nos seus aspectos produtivos, na sua cadeia produtiva, de que ela alimenta a produção e a produção alimenta a cozinha mineira, e que ela simboliza a ideia de mineridade, eu tenho reforçado muito isso na secretaria e nas nossas promoções, vamos reforçar isso, essa necessidade premente durante a pandemia e sobretudo pós dela, de nos reconhecermos enquanto sociedade, nos reconhecermos enquanto povo e termos pertencimento cada vez mais profundo a essa terra que nos criou, a terra de Minas Gerais. É importantíssimo esse pertencimento, em outras palavras, no marketing, a gente chama de amorização, então, nada, nada, nada melhor do que começar um processo de amorização, como bem disse o professor Irineu, com a saudade que leva as nossas cozinhas e com a presença marcante das nossas famílias, de quem amamos, sejam eles da família ou da família, dos amigos que a vida nos trouxe, em volta da nossa cozinha, dessa cultura da cozinha mineira, dos alimentos, da forma de preparar, é que sintetiza de forma magistral a nossa cultura como uma totalidade e, de forma especial, como uma ideia de mineridade. Nós precisamos lembrar que, aqui em Minas Gerais, nasce, no país, a ideia de proteção do patrimônio histórico. Em Ouro Preto, na Era Vargas, logo depois que os modernistas, por antagonismo, vieram visitar os modernistas, que eram opositores a esse momento colonial, imperial e que deixou um legado maior do planeta, que é o nosso barroco mineiro, é nesse momento que se funda a ideia nacional de proteção do patrimônio histórico e promover a cozinha mineira como um patrimônio imaterial do povo mineiro e toda a sua simbologia, os seus produtos, eu acho que é um selo importantíssimo para a implementação das políticas estruturantes de promoção do nosso destino Minas Gerais. Agradeço imensamente a todos que participaram desse plano, é brilhante essa iniciativa inovadora em Minas e em todo o país, que as cidades do interior também se organizem nas câmaras municipais para conhecer melhor a sua cultura alimentar, a sua cozinha e entendendo isso como um elo de amor e de ligação de todos nós enquanto mineiros, nós seremos mais fortes e um povo forte é um povo visto e o marketing só funciona como é verdadeiro e a verdade da gastronomia mineira, da cozinha mineira, da forma de vida mineira, ela é extremamente original. E, parafraseando, Gaudí, que é um dos artistas preferidos que eu tenho na vida, Gaudí fala uma frase importantíssima que eu levo para a minha vida inteira. Para ser original é muito simples, é só voltarmos às origens. Então, para sermos originais enquanto mineiros é muito simples, é só voltarmos para a cozinha onde nós nascemos, onde nós criamos, nos alimentamos e nos formamos enquanto cidadãos humanos, diferentes e que nos faz tão especiais perante o Brasil e o mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, secretário. E, de fato, a hora que o povo mineiro compreender que a cozinha mineira é um grande setor produtivo, que faz a cadeia alimentar, faz a produção virar, acho que nós conseguimos e parabéns pela sugestão de tornar a cozinha nossa um patrimônio imaterial. Eu acho que essa ideia é muito, é fantástica, acho que nós precisamos avançar mesmo nisso aí. para que possamos pensar nisso com carinho. Também quero passar aqui a palavra para o nosso secretário Bernardo para que ele também possa fazer as suas considerações finais. Obrigado, professor Irineu. Só reiterar aqui as palavras do secretário Leônidas, agradecer a ele por conduzir tão bem a Secult e nos dar todo o apoio para desenvolver o trabalho na secretaria, parabenizar a nossa subsecretária Marina, pelo trabalho incessante que ela desempenha frente à gastronomia e o amor que ela coloca dentro desse plano. É um amor pela terra mesmo, essa questão do pertencimento, a gente não pode deixar de falar. Agradecer também a oportunidade de trazer essa pauta aqui para dentro da Assembleia Legislativa e agradecer a todos os entes que estão representados, os órgãos e que, em conjunto, conseguem executar tão bem esse plano e pensar a política, nos auxiliar a pensar a política pública de gastronomia. E, por fim, agradecer a todos os deputados que são integrantes dessa comissão, querido amigo Gustavo Mitri, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Clayton, também um grande amigo, e o deputado Virgílio Guimarães e reiterar também o agradecimento ao nosso presidente, professor Alineu. Obrigado, secretário, mais uma vez. Também agora perguntaria aos participantes se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra de forma rápida. recebendo aqui também encaminhamento de um requerimento assinado pelos membros dessa comissão, requer no termo do artigo 103 seja formulado o voto de congratulações com a plataforma Fartura Comidas do Brasil pelo sucesso da edição 2020 do Festival de Gastronomia de Tiradentes, mesmo em meia pandemia de Covid-19. De sugestão do deputado Virgílio Guimarães, estão sendo apresentados aqui em nome da nossa comissão. Também quero agradecer aqui algumas pessoas que estão acompanhando aqui pela TV Assembleia, de forma virtual, pelas nossas redes sociais. A Nathalie, parabéns, secretária Leônio, temos a capital precisa e merece de fato um plano contundente, temos potencial, temos conteúdo diferenciado para o turismo, além dos negócios. Temos a arquitetura de Nehemiah, temos a arte urbana, os diferentes museus, a moda, a Pampulha, o Clube da Esquina, etc., etc. Também a Nathalie, Marina, que é plano bacana, a cozinha agrupa no seu entorno outros tantos setores criativos de Minas. Nosso amigo Geraldo Magela, que está sempre aqui com a gente, as pessoas institucionais representando ao Seng, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado, parabenizamos a comissão pelo trabalho realizado em prol da gastronomia mineira, patrimônio cultural do nosso Estado. Queremos agradecer aqui a manifestação dos nossos ouvintes, as pessoas que acompanham aqui a nossa comissão. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte para também fazer as suas considerações finais. Sr. Presidente, é rápido, é só para dizer ao secretário o seguinte, que nós já estamos mexendo na lei, tem um projeto aí de nossa autoria que já está mexendo nessa lei para dar aí a possibilidade para que a gente possa divulgar Minas Gerais então. Nós vamos solicitar o que pé que está junto à nossa comissão para saber já quando a gente vai poder votar essa lei. Tá bom? É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Vou aproveitar e já vou tomar liberdade aqui de passar uma cópia do seu projeto para o secretário para que ele tenha conhecimento. Tá bom? Muito obrigado. bom, também quero, de maneira muito especial, agradecer toda a equipe da secretaria e dizer que esse plano tem tudo para dar certo, né, secretário, Marina, Bernardo, porque ele foi feito com várias mãos, não é isso? É a secretaria preocupada realmente trazer todos para dentro, preocupado com essa organização de que todos possam poder participar das suas sugestões antes dele ir para a consulta pública. Então, certamente, vai ser um sucesso e é tudo que nós queremos, é tudo que nós esperamos, principalmente, como disse nosso deputado Mauro Tramonte, que a gente consiga convencer o mineiro a conhecer Minas Gerais. Nós temos tanta coisa boa, tanta comida boa, tanto lugar bonito em Minas Gerais e precisamos, realmente, antes de conhecer outras coisas, conhecer Minas. E esse é um trabalho que essa comissão vinha fazendo de maneira muito efetiva, eficaz, sempre a gente batendo nisso, o deputado Virgílio Guimarães contando as histórias de Minas Gerais aqui na nossa comissão, um deputado que conhece muito, conhece esse Estado todo. Então, acho que nós queremos muito que Minas possa sair na frente e, com certeza, estamos saindo na frente nesse plano mineiro de gastronomia e temos tudo para poder terminar o ano ainda pensando que estava tudo perdido, mas encontramos agora no mês de final de outubro e vamos conseguir recuperar muita coisa ainda nesses dois meses que faltam e vamos começar o 2021 de forma muito diferente. A Lini também está agradecendo aqui, excelente, todas as contribuições e ponderações muito felizes, sigamos juntos, obrigada pela oportunidade, deputado, seja bem-vinda, viu, Aline, estão sempre aqui contando com as suas considerações, com as suas contribuições. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, toda a equipe da secretaria, todos os servidores dessa casa, funcionários que têm de maneira muito presente, têm contribuído, mesmo durante a pandemia, têm ajudado muito, têm trabalhado muito para que essa casa seja realmente uma casa da vanguarda. Parabéns a todos e determino a laboratura da ata, encerramos os nossos trabalhos, e tenham todos uma ótima...